E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, a partir de amanhã o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal vão começar a julgar os famosos inquéritos das fake news. Fake news é uma obra, é mentira. É fuzilamento, execução de reputações. E agora o governo Bolsonaro resolveu usar a defesa de que é o direito da liberdade de expressão deles, do presidente, dos seus filhos e dos seus asséculos. Então eu vou dar uma aulinha aqui do que é a liberdade de expressão, porque eu sou usuário da liberdade de expressão, mas eu não sou destinatário da liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é um direito meu, nem aqui da TV, nem dos jornalistas em geral. É um direito do cidadão que tem na democracia que saber o que é que acontece. No caso do combate à Covid-19, o caso é mais grave ainda, pelo seguinte, porque o cidadão precisa saber dos números de contágio e de óbitos para se atualizar em relação à prevenção que ele tem que tomar para evitar esse contágio, para evitar que ele e as outras pessoas em redor dele venham a morrer por causa desse vírus terrível, o novo coronavírus. Então esse atentado que esse general Rulício Eduardo Pazuello e o Jair Bolsonaro, com a ajuda desse bilionário Carlos Wizard, estão fazendo, intervindo na página do Ministério da Saúde e desinformando o público, além de ser um crime administrativo, é genocídio, porque facilita, aumenta o contágio e as mortes dos brasileiros. Bom, eu volto direto ao assunto. Depois de amanhã, quarta-feira, em Té.